Fala galera, boas-vindas à terceira parte, parte final da nossa série aqui sobre a lore de Dominária Unida, então contar o que aconteceu aqui pro meu amigo Carva, e aí Carva? E aí Migocheiras, vamos pro capítulo de encerramento dessa lore, do começo de uma guerra que vai durar mais o que, 4 edição, é isso? É isso né, Dominária Unida é o começo, como a Wizards falou, é o começo de um arco que vai durar todo o próximo ano aí de edições, a gente começou Dominária Unida, a gente vai ter The Brothers War ainda esse ano, aí ano que vem vai ter as edições Firex, I Will Be One, e a Marcha da Máquina, e também tem a Marcha da Máquina Epílogo, que a gente não sabe ainda o que que é né, eu tenho uma teoria sobre o que que é, sobre o que que é essa edição. São os nomes oficiais esses, a Marcha das Máquinas e Epílogo? É, acho que é Marcha da Máquina, acho que é Marcha of the Machine Aftermath, alguma coisa assim, não é exatamente Epílogo né, acho que é tipo Consequências. Resultado, Consequências. Resultado, é. A fita que a Marcha da Máquina, o Mauro tava falando, não vai ser uma edição draftável, mas vai valendo standard, e falaram que vai ser um produto novo, tá ligado? Então assim, eu não tenho a menor ideia do que que possa ser, talvez seja só algumas cartas, meio que complemento, porque esse último ano agora a gente teve Capena e agora Dominário, o standard não teve nenhum movimento nesse meio tempo todo né. Acho que pra evitar isso, o que eu tô especulando, é que meio que nesse meio desse período vão lançar essa Marcha da Máquina pra dar uma mexida no standard, só que não vai ser draftável, porque a edição draftável que a gente vai ter vai ser o Senhor dos Anéis né, que vai sair no físico e no Areninha, mas vai ser válido em Modern e em Alquimia. Então eu imagino que seja tipo um bagulho assim, uma edição suplementar, mas veremos né. Muito fé, muito fé. Bom, vamos lá pro episódio 5 então. Vamos lá, episódio 5. Sussurro no vento. Um sussurro no vento. Então começa com o Teferi capturando ali uma monstruosidade frexiana né, eles encontraram um espião lá no estoque de comida da galera, a galera tava se preparando já pro confronto final ali no Mana Rig. É, tem que falar, estão checando, mas a galera vai ficar sem comida e papapá. Aí o Kern pergunta, ah, esse espião atrapalhou o progresso da Joira, porque a Joira tava instalando a paradinha de autodestruição no Mana Rig né, que eles tinham planejado. Aqui fala porquê, é porque se a Sheldred tivesse acesso ao Mana Rig, ela conseguiria fazer Power Stones e fazer o Metal Trun, que é praticamente indestrutível. Pra, nos Firexian né, os Firexian ia ficar mais rica do que eles são se eles tivessem acesso a esse Metal Trun que só dá pra fazer no Mana Rig. Aí, aí ele fala, não, tá instalado já o dispositivo e agora ela tá ligando os canões na bateria do Mana Rig e papapá. E aí eles, ele joga no, ele joga no fogo esse, esse Firexian que eles acharam né, esse espião pra tostar. Porque eles não sabem o que que tá sendo espionado ou não pra, pra Sheldred. Aí o Teferi pergunta do, do trabalho, do trabalho do Silix né, aí o, o Carne descobriu como ativar o Silix. Só que ele tem, ele tá hesitando em falar isso em voz alta, porque ele não sabe se a Sheldred vai ouvir ele ou não. Lembrando que o, o coisa, o Jodá falou pra ele ter um espião na, na coalizão né, então ele tá noiadaço. Aí eles batem um papo aqui, mais uma vez o Teferi pede desculpa pro Carne, porque foi muito fácil pensar ele como se fosse uma coisa, porque ele assistiu ele ser construído. Aí o Carne aceita a desculpa dele e aí toca um alarme que a galera tá colando, tá na hora de, de lutar né. Aí ele sai correndo ali, papapá, aí descreve aqui o Mana Rig né, tipo um deck assim no alto e aí eles veem o deserto ao redor. Tá tipo um desertão e aí o desertão cheio de Fyrex assim, tá tipo aquela multidão de Fyrexiano colando, tipo um mar de Fyrexiano colando. E aí já levantam, já levantam um, um dreadnought já né, do meio da... A descrição me fez lembrar, não é Kaladesh, não é Ex-Alan, qual que é a Monquete, a Monquete além da Rekma, sabe, um desertão com um monstro. Uhum, bota o fé. O que fala muito tipo desses perigos de todo o multiverso, o que que acontece quando eles, né, fazem meio o que que eles querem. Lá foi Nicol Bolas e aqui Fyrexiano, mas enfim, continua. Não, pode crer, não, bota o fé, da hora, da hora mesmo a observação. É, enfim, aí a galera tá colando, aí o Tefer já manda um Nine Hells, aí, aí fala, mira no dreadnought, papapá. Aí, aí, aí os canhão tá ali acumulando poder, aí a joia, a joia cola ali né, ela fala, fogo. Aí aqui tem uma ilustração da galera, atirando os canhãozão né, aí eles dão dois tiros nos canhão, duas levas de tiro no dreadnought, o dreadnought cai, papapá. Fala, bom, tamo de boa. Mas aí passa uma sombra, assim, aí eles olham pra cima, é a Weatherlight. Por um momento o carne fica, fica aliviado, mas ele percebe o que aconteceu, que a Weatherlight foi completada, né. Então aqui tá a Weatherlight completada, eu sei que vocês não capturaram ela né, que era a nave Bons Ventos, que resgatou eles lá atrás e papapá. Mas agora ela cola, e aí começa a descer uma galera da Weatherlight né, uns Firexion, e papapá direto ali no Manahig. E aí, e é isso, aí o, pula atrás do, atrás dessa galera que tá descendo o Manahig, pula o Ertai. A gente viu o Ertai ali, onde a gente viu o Ertai mesmo? Ah, na historinha passada né, o Ertai tava lá na caverna com o Aron, papapá. Aí o Ertai cola, o Ertai fala, quanto tempo velho amigo, pro carne, porque eles eram, eles eram brother né, o Ertai era da Weatherlight original e papapá. Aí o carne fica tipo, chocado, o que que os, que os, o Ertai eles acharam que ele tava morto, então os Firexion, além de reviver ele, o carne fica chocado, quanto que os mesmos maneirismos que ele conhecia do Ertai, desde que eles eram amigos, é, permaneceram os mesmos. Tipo, a forma que ele, que ele deixa o ombro, os olhos dele, como focam e tal, a mão, assim, então o carne fica tipo, chocado. Como que a galera é, isso que é da hora, Firexion né, como eles pegam a galera e meio que tipo, como é que vão dizer velho, volta pra, não sei explicar velho, qual que é as palavras. Como eles conseguem manter o, a essência de uma coisa, enquanto transforma totalmente a parte de fora. É, tipo isso, é aquele negócio do, é aquele negócio do Uncanny, sabe, que é aquele negócio que uma cópia que seja bem similar, só que ligeiramente diferente, é, é o bagulho muito, muito nóia, assim. Aterrorador. Aterrorador, é, o bagulho do Uncanny Valley lá, sei lá, qual que é, qual que é o tropo, né, mas enfim. É, e aí é isso aí, colam os dragão pra, pra lutar com a Waterlight, né, Darigaz e tal, 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 eles tão tretando lá no ar, tipo aqui ele fala Darigaz rasga a Waterlight, tipo um, um gato, é, estripando um coelho, sabe, gorezeira demais. E são os cabos intestinais da Waterlight, né, pô, que trash. Aí, aí o Ertai fala, é, faz muito tempo que a Waterlight me deixou pra trás, você podia ter voltado pra me salvar, mas vocês não salvaram, pá, 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 e agora olha só quem é o capitão. É, parece que o jogo virou, não é mesmo, basicamente, ele fala. Aí o Ertai fala, ó, você pode, a Sheldred acha que isso é especial, mas eu sei a verdade, tudo que foi construído pode ser desmontado. Aí o Ertai manda uma, uma magia ali, o Karn tinha se preparado com altos, com, com altos wards, né, altas proteção mágica ali, salva guardas. Vamos usar o termo da carta. É verdade, mas o Ertai meio que conhecia as salva guardas dele, então assim, ele fala, ó, tive tempo pra planejar, pra me redesenhar, pra que eu pudesse lutar com você. Aí ele, tipo, congela o Karn, saca? O Karn fica paralisado, aí ele, ele começa meio que, tipo, tirar, tentar fazer uma força pra arrancar os, os membros do Karn, sabe? Pulling Karn apart, limb by limb. É, aí é tipo, ele fica, ah, ele foi o Ertai e fala, você vai ser irreconhecível, bonito e novo. Então, ele tá na bad ali, o Karn, ele acha que ele vai morrer, saca? E a pressão já tá aumentando ali no corpo dele. Aí, enquanto ele tá tomando essa mágica, ele lembra que ele tem que fazer uma coisa, o Silex tá lá desprotegido, no, no workshop da Joira. Aí ele vai, o corpo dele tá paralisado, mas ele exerce a vontade dele através das eternidades. Ele constrói o, o, o baú de titânio dele ao redor do Silex, diretamente no workshop da Joira. Tipo, a distância, focando nessa criação e, tipo, enquanto tá sofrendo essa, essa, essa dor no corpo, sabe? Enquanto tá paralisado. Mecanicamente, a gente sabe que o Karn é capaz de alcançar a eternidade cegas e puxar a construta. Se a gente pensar, tipo, o menos um do, é do Great Creator? É, o Great Creator, não, o Great Creator, ele literalmente, você pega a carta de artefato do Exílio ou de fora do jogo, saca? É, que é puxado das eternidades cegas. É, ele totalmente, tipo, faz um wish no bagulho e rola, e é isso que ele faz, saca? E acho impressionante aqui que ele faz o bagulho à distância, isso eu achei muito louco. Tipo, é como se a Spark dele desse um Planeswalk lá pro workshop e fizesse a caixa, enquanto ele tava com o corpo paralisado ali, cortar e fudendo ele. Isso eu achei da hora. É uma coisa meio huguinha, assim, né? Deixa o corpo, o importante é a faísca e o espírito. É, sim, tipo, isso mesmo. É, que era a vibe dos Old Walkers, na real, né? Que eles não tinham corpo, basicamente. Tipo, quando eles viravam Old Walkers, eles eram a manifestação da vontade, e eles podiam meio que fazer o que quisessem, assim, em questão de aparência física e papapá, porque eles eram aquela ideia, né? Mas vamos lá, seguindo. Aí eles ouvem um rugido e aí aparece a Golden Argus e aquela nave dourada, né? Que a gente viu salvando a galera. Aí o Ajani pula da Golden Argus e cai atrás do Ertai, assim, ele já saca o machadão e plau no meio do Ertai. E aí quebra a concentração dele e o Karni tá liberado, assim, né? Mas ele tá muito danificado, ele só cai e fica de joelho ali. E aí o Ajani fala, voltei pra lutar ao seu lado, meu amigo. Aí o Karni fala, ah, eu tô feliz por isso, a gente precisa defender o workshop da Joira. Aí ele fala do Silex, o Silex tá no workshop dela. Aí o Ajani vira pra lutar com os Firexen, papapá. E pra defender, né? Os Firexen tão colando ali. Aí a Golden Argus e cola, aí aparece a Jaya, a Danita e a Hada da Golden Argus. Descem aqui a Danita e a Hada lutando lado a lado. E aí eles colam, aí continua o pau comendo, né? Os Firexen invadindo, aí eles segurando ali, tentando proteger o bagulho. Aí é óbvio que a Jaya vai falar uma borracha, né? E adora. E aí, Karni, como é que você curte os seus pesadelos interplanares cozinhados? Aí óbvio que o Karni sem graça... É qual o ponto que você prefere ser diferenciado? É, qual o ponto? É óbvio que o Karni sem graça, ah, eu não preciso de sustência nutricional, papapá. Aí a Jaya, eu sou... I'm not appreciated in my time, muito bom, velho. Aí a Jaya manda um lightning ali, né? Aí tipo, o Karni fica, why? Aí a Jaya fala, pô, aprendi novos truques. Tanto que até o lightning strike dessa edição é a Jaya, né? Achei da hora. Mas enfim, aí... Quem que aparece? Cheio, dread. Chechezinha, chega. Levanta ali do deserto. É, a fita aqui... A Sheodred, ela tem aquele corpo humanoide, né? Mas o resto, assim, ela se anexa a um... A um outro corpo, né? Na carta original, a gente vê ela tipo uma aranha zona, assim. Aqui ela tá tipo presa numa Dragon Engine, saca? Muito zica, velho. Muito zica. Aí ela fala, Karni, você tem o Silex para mim? Aí o Karni fala, pô, então meu plano deu certo, né? É, o plano dele de usar de isca. Aí a Jaya fala, Jaya, vai pro workshop e pega o Silex. A gente precisa levar ele embora. Aí a Jaya, beleza. Aí ela... Ela entra lá. A Jaya e o Teferi ficam ali protegendo o corredor, né? E aí a Sheodred vai colando. Cola no Mana Rig ali com o corpo de Dragon Engine dela. Os canhão não danificam ela. Os canhão não danificam ela. E aí ela, tipo... Ela cola, assim. Ela sobe direto ali no deck, saca? Pelo que eu entendi, é que ela usa o corpo dela pra prender ali o Mana Rig pra ela ir direto ali no deck onde a galera tá. E aí o Karni fica, tipo, porra, por que que a Jaya não foi embora ainda com o... Com o Silex, pá, pá, pá. E aí ele fica admirando aqui como é que a Jaya e o Teferi lutam, que o Teferi é consciente. Porque ele é, tipo, a determinação de um pai, blá, blá, blá. E aí ele fica também, nossa, a Jaya é muito zica. Aí ele... Uau, ele fica só olhando, assim. E aí ele... No que ele vê, assim, lá no fundo do exército do Felixiano, aparece mais dois Dreadnought. E aí ele fala, fudeu, saca? A gente não vai. A gente não vai conseguir. Teferi já manda um Nine Hells também, eu preparei os canhões. Ou a Jaya aqui também, a gente não sabe como é que vai conseguir sair daqui. E aí lá em cima tá os dragão lutando com a... Com a Etherlight ainda. E aí eles... Eles sentem um barulho, assim. Do Manahig. Aí ele vê que a Jaya conseguiu completar o trampo dela. Não só ela tava fazendo um bagulho pro Manahig se destruir, mas ela liga o Manahig. O Manahig acorda. Tipo, como se fosse uma coisa viva, assim. Tipo, um golem. E aí ele levanta, saca? O Manahig levanta, tipo, já joga a Showdred longe, assim. E aí ele vai andando, assim. Tipo, amassando uns Phyrexian. Jogando lava, saca? Despejando lava, assim, pra cima da galera. E aí eles veem que no horizonte tá chegando uma... Ele vê uma nuvem escura no horizonte. O Karni percebe que é um monte de árvore. Que é os Magni Goff lá. Aquelas árvores gigantescas que andam de Ave Maia lá. Que o Jodá foi pedir ajuda da... Da Méria, né? Então, aí é. Aí, de um lado o Manahig, assim. Do outro as árvores colando. Aí a Méria tá lá, tipo, comandando essa galera. Ela fala, ah, é uma honra lutar com vocês. E o Manahig é ainda maior do que eu pensei. Blá, blá, blá. E aí cola toda essa galera. Então, eles juntam, assim. Eles meio que viram a batalha, né? Com o Manahig despertando. E com a galera de Ave Maia chegando. Eles ganham a vantagem, assim. Que eles acharam que tava no sal. Colam uns cavu, mano. Cavu é o meu tipo favorito de criatura. Cavu é da hora, né? É, os Brody em Ave Maia, eles cavalgam uns cavu, né? Mó louco, velho. Mó louco. E aí estamos salvos, pá, pá, pá. Aí a Jaya sai do... A Jaya consegue sair do workshop. Aí ela tá levando o baú de titânio do carne. Óbvio que o carne animal não percebeu que ele consegue levar um bagulho de titânio. Porque ele é um robô de prata, tá ligado? Mas aí a Jaya tá, tipo, arrastando o negócio, sofrendo. Ele fala, eu não consigo levar ele pelas eternidades comigo. É muito pesado pra mim. E aí, tipo... Aí o carne abre, assim, o bagulho, né? Ele passa a mão ali. Ele passa a mão ali na caixa de titânio. A caixa de titânio abre. E aí o Silex tá ali dentro. Ele fala, bom, agora a Jaya pode levar, né? Aí o Ajani vira e mandam... Finalmente! Tipo, com a voz distorcida. Aí o carne vira, assim, ó. Olha pra ele. Aí o Ajani tá, tipo, dando um tilt mesmo, assim. Ele, tipo, desbugala o olho. Aí todo mundo fica incrédulo. Não pode ser. E aí é isso. Aí, tipo, rasga a pele dele, assim. E mostra a musculatura Phyrexian que tava embaixo dele, saca? Tipo, com o olho vermelho aqui, o escambau. A gente viu aquela animaçãozinha, né? Do teaser. Vamos ver se tem. Você não viu? Dá um play pra nós. Eu não tinha assistido, não, mano. É... Bem ilustrado. Aqui, ó. Opa. É hora que o Dominarium finalmente se tornar um homem. Ah, não é tão gráfico, né? Não. Mas é isso que rola. É uma maneira de unir as coisas, né? É, tipo, é. Tá ali. Mas, enfim, é o que rola. Aí o Ajani... Acontece a mesma coisa que tinha acontecido com o Stan. Com o bagulho da galera que é completado e nem percebe, né? Aí ele se revela. Aí ele era o espião. Ele traiu a galera pra show dread. Aí a Jai meio que, tipo... Tenta proteger o Silex. Mas aí a Ajani já... Ela tenta proteger o Silex e, tipo, fazer um círculo de fogo ao redor dela. O Ajani meio que fica trigado nisso. Ele só pega o machado e dá a machadada na Jai. Ela cai. Aí o Teferi, tipo, tenta fazer uma magia de tempo nele, né? Tipo, atrasar ele ali. Aí o Karni vai também pra cima. Tentando proteger a Jai. O Ajani só dá outra machadada no Karni. O Karni achou que, tipo, ele era fodão. Mas o machado entra nele como se ele fosse feito de carne. E aí o Karni, tipo, até tenta tirar, assim, o machado. Mas tá preso nele. Aí o Ajani fala... A Xandred calculou sua força bem. O Silex e o Karni. Dois artefatos que ela queria em dominária. Aí a Jai fala... Você teria que me matar antes de eu deixar você. O Ajani só fala... Sim, você está morrendo. Ele só pega ela com uma mão e joga. Aí ela, tipo, ela ainda pega fogo, né? Tentar atacar ele. Ele só joga ela da beirada do Mana Rig. Aí aqui é essa cartinha, né? A Jai is dead. E com a... Ele fica com o braço inteiro queimado, né? A Jai... Mostra todos os tubos e canos. É, tipo isso. Então ele fica lá, queimadão. Joga a Jai. Aí... Aí ele já vai. Ele pega o... Cadê aqui? Ah, a Xandred tá ali, né? Então a Xandred volta ali. O... Ah, primeiro a Jani pega o Karni pra ele. O Karni tá paralisado. Ele tá com o machado enfiado nele. Aí a Jani pega ele com uma mão. E pega o Silex com a outra. E aí... Vai colando mais... Mais Firexion, né? Eles continuam a luta lá. Papá. Porque isso aí foi coisa de segundos. Jodai e o Teferi estão, tipo assim, em choque. Eles não estão entendendo nada. Foi tudo muito rápido. E aí a Xandred gruda de volta ali no Rig. E aí ela... Ela separa. O corpinho dela separa da Dragon Engine. E aí ela vai andando ali pro deck em direção a eles, né? Aí ela bota a mão ali no Karni. Ela fala. Eu tenho uma na Riga. Eu tenho você. Dominagem está vulnerável. Todas as maravilhas do meu povo vão tornar suas maravilhas. Toda a nossa beleza vai se tornar sua beleza. Existe apenas uma verdade. A próxima etapa na evolução vai ser completada. Aí ao redor todos os Firexion falam. Existe apenas uma verdade. Tipo... Nossa. Aí... Aí ela fala pro Karni. Ó, não aconteceu como planejei. Isso aqui foi ainda melhor. Eu tenho um plano pra você. Pra Dominária. Pra todos os planos. Aí a Joira fala. Eu acho que você vai estar desapontada. Porque você não vai ter o que você quer hoje. Aí ela liga o... O mecanismo de autodestruição do Mana Rig, né? Ela grita. Jodá! Tira todo mundo daqui agora! Aí o Jodá começa a fazer o portal, né? Começa a fazer um monte de portal pra levar a galera. Todas as tropas embora, tirada ali. E aí, por fim, ele olha pro Karni. Ele só, tipo... Na bad, assim. Ele só faz o portal e vai embora. Deixa eles lá. Aí tá ali. A Jane... A Jane, Karni. O Sila, que você achou o dread. A Shodred fala. Ó, eu consegui os alvos. Estou pronta pra voltar. Aí aparece uma luzinha vermelha, assim. E aí, tipo, plup, explode, assim. Aí ela ainda olha pra cara dela. Que pena, eu gostava dessa. Fala uma parte aqui antes. Que, tipo... Cadê? A cara dela é uma cara que ela pegou de alguém, saca? A face, ela colheu de alguma mulher. Ela fala. Que pena, eu gostava desse rosto. Porque quando eles voltarem pra Firexia, ela vai perder de novo toda a parte biológica dela, né? Fica só a parte mecânica. Aí é isso. Aí o Karni, tipo, ele é levado. Aí ele se sente como se não fosse nada mais do que o artefato. O objeto de um roubo. Que é a vibe do rolê. Todo o dilema existencial do Karni. É que ele queria ser mais uma pessoa do que um objeto, né? Sendo que o pai dele, o Urza, sempre tratou ele só com objeto, etc, etc. Aí ele voltou aí nessa. Então, é isso. E aí, pós-cenas. Então, galera, essa luzinha vermelha é o rolê de portal do Tezeré, tá? Pra quem não tava acompanhando as últimas aí, acho que cabe, né? Um resuminho. Então, desde Kaldi High, o primeiro Phyrexian que a gente viu fora de coisa foi em Kaldi High, né? Que foi o... Caralho, o Vorin Klex, que foi pra lá. Aí lá ele adquiriu o Elixir do Cosmos. Isso. E aí ele voltou pra Phyrexia. Aí depois a gente viu em Kamigawa o Jinji Taxas, ele adquiriu o chip de realidade e a Temel. E agora a gente viu... Aí a gente viu o Urabraski, que ele foi pra Capena pra estudar o Halo, né? A gente não sabe o que ele adquiriu, se ele adquiriu uma coisa, mas ele também... Mas se ele tava ajudando na invasão ou se ele tava tentando só manter o... É, então... A turma dele... É capaz que ele... Porque também tem um rolê que o Urabraski, ele tá tentando fazer uma revolta contra a Sheldred, né? Então lá ele tava em contato com a Vivian e tem esse rolê. Mas é, vai saber o que ele fez pro lado de Phyrex em Capena. E agora a Sheldred adquiriu o Carnius Silex e o Ajane. Então vamos lá. Aí eles tão lá, tipo... Eles tão lá no acampamento, a galera que sobreviveu, pá, pá, pá. É... Que tem que procurar por sobreviventes, queimá-los, Felixiano que sobraram, Escambal. Geralt tá... Tá exausta. É... Tá falando aqui, Jodá, Jóira, Teferi, pá, 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 tão nesse rolê. O Jodá tá na bad, né? Porque ele e a Jai eram amigos de milênios, né? Tipo, os dois eram imortais. Então, assim, eles... Ela fala, eu conheço ela através de vidas inteiras e a gente ainda assim não passou tempo suficiente junto. E pá, pá, pá. Aí eles tão na bad ali. A gente ainda tem os amigos vivos que precisam da gente. Quais são os planos da Sheldred, o que ela vai fazer. Aí o Teferi fala, bom, a gente vai construir pra Jai um memorial que vai durar pra todos os tempos, né? Vai virar um lugar de peregrinação em pá, pá, pá. E é isso que eles fazem. Eles postam umas... Aqui uma... Eles fazem tipo uma pirâmide branca ao redor de um fogo queimando pra sempre, saca? Uma magia que o Jodá faz. E aí na luz certa, quando os ventos de Chive acertassem essa chama, o fogo ia ser tipo... Lembrar a cara da joia, assim. A woman turning away to hide her smear. Tipo, como é que é isso? Uma menina virando pra esconder o sorriso, porque a Jai era engraçadona, né? E é isso. Aí fala aqui que a Danita, a Rada e a Meria tudo voltou pra casa pra juntar mais forças, né? Porque os Phyrex não vão voltar em algum momento. E eles ficaram lá pra construir esse monumento. Aqui eles falam... Aqui eles... De geral faz o F, né? Eles falam as paradas, pá, pá, pá. Faz o F, caralho. Faz o F foi de fuder. Fico cheio. Aí eles contam que o Jodá tá contando umas historinhas deles, blá, blá, blá. Bem bonito, assim. Mas aí o Teferi vira, tá a Sahili lá, esperando eles, né? Sahili, aquela Sahili de Kaladesh mesmo, Artificer. Ela tava esperando lá o Teferi. Aí os dois saem juntos, assim. Depois que o Teferi termina lá de fazer o F lá com a galera, os dois saem fora. Aí eles vão pra Torre do Urza. Lá na Academia. Na Academia Tolariana. O Teferi jurou... O Teferi que joga de Tron já ficou feliz. Só de ouvir isso. Então. O Teferi jurou, tinha jurado que nunca mais ia pisar nesse lugar. É muito interessante que a Academia Tolariana é onde o Urza fazia o experimento dele, né? Com o tempo. E aí até quando ele mandou o carne de volta pro passado, pra salvar a Academia, ele fez o Time Rift, que tipo, fudeu, assim. Ele criou o Time Rift. Eventualmente esse Time Rift virou... Meio que ia destruir o plano inteiro, né? Até que rolou a grande emenda. Mas a fita é que o Teferi ficou preso. Coisa de, tipo, décadas numa bolha de slow time, saca? Ele ficou, tipo... Pra ele foi segundos, mas ele ficou um tempão preso lá. Bagulho mó bad, saca? Mó bad. A fita é que Dominaria tinha múltiplas rifts, né? Tinha essa. Tinha a da explosão do Silex. Tinha... Tem a da carona também. É, é real. Vários eventos cataclísmicos geraram... Por isso que precisou de um monte de Spark pra George Walker, né? Pra consertar. As Sparkes poderosas. Sim. Não, exatamente. Quem quiser saber desse rolê da Academia, é o livro Time Streams, tá, galera? Não recomendo tanto, assim. É meio paia, mas enfim. É a história da joia, do carne e do Teferi, assim. Nesses lados é interessante. Mas aí vamos lá. Eles estão de volta, então, lá na Academia. Porque o Urza tinha feito uma máquina pra voltar no tempo, saca? E ele construiu carne, inclusive, feito de prata. Porque prata era um material que conseguia voltar no tempo. Ele construiu carne pra ser uma sonda que ele poderia mandar de volta no tempo pra conseguir informação, saca? Esse é o propósito do carne, inclusive. É, por isso que ele foi feito. E aí eles voltam, então. Tá lá o Teferi e a Sahili. Porque o carne, ele tinha descoberto como ativar o Silex. Mas... Esse conhecimento ficou com ele, saca? Mas ele tinha feito umas anotações que estavam junto com o Silex. E a Jaya pegou essas anotações e ela tinha guardado no corpo dela. E aí, quando recuperaram o corpo da Jaya, eles acharam essas anotações que o carne tinha feito sobre o Silex. E aí ele deu pra Sahili. O Teferi deu essas anotações pra Sahili. Ela não conseguiu descobrir como ativar o Silex a partir das anotações. Mas ela conseguiu descobrir quando o Silex tinha sido ativado. E ela conseguiu fazer uma réplica perfeita do Silex. E aí, então... A Sahili é um dos maiores artífices. Acho que depois do carne, talvez do Tezeré. É, carne, Tezeré... É, Sahili, sim. Ela é bem zica mesmo. Ela é bem zica mesmo. E... E aí... Mas aí ficou a questão. Eles precisavam saber ainda como ativar o Silex. E aí, isso aí era a missão do Teferi. Então, eles foram lá pra Torre de Urza. Pro Teferi entrar na máquina de voltar no tempo. A Sahili fala, boa sorte Teferi, pelo bem de todos nós. E aí, pra salvar sua casa, pra salvar o multiverso, Teferi fez a coisa que ele jurou que ele nunca ia fazer. Ele atravessou o tempo ele mesmo. Ele atravessou o próprio tempo. Então, é isso. Teferi tá voltando pra época de Brothers War. Da Guerra dos Irmãos. Ah, isso explica muita coisa. Isso, é, então. Brothers War, galera. A próxima edição, a gente já sabia. Tipo, a Brothers War aconteceu em lore no passado. Coisa de milênios atrás. E a gente vai ver uma edição que se passa nessa, né? A gente vai ver a edição que se passa nessa época. Aí, a fita é que, assim, a gente suponha que ia ser um bagulho só no passado, sabe? Só fazer uma edição no passado e já tá nos bagulhos no passado. Só que não. O Teferi vai tá lá, sabe? Vai ser Brothers War com o Teferi. Tipo, aí vamos ver. Qual que é a fita? O Teferi, tipo, como é que ele vai observar isso sem causar dano de forma que vai destruir toda a estrutura. É, alterar tudo, exatamente. Isso aí vai ser louco. E acaba aí a história? Não tem nada depois dessa linha? Não, não acaba aqui. Aí tem a melhor parte. Aí vamos lá. A luz vermelha da Planar Bridge apagou. Aí o Carnioli, assim, ele tá numa caverna. Uma caverna vasta. Aí ele, tipo, ainda tá na bed. O que aconteceu? Ele espera que os outros, Jodá, Joira, Teferi, estejam melhor que ele. E aí aparece uma luz branca. Aí ele olha, assim, na frente dele tá a Elash Norn, brilhando, como se fosse uma estrela. Ela fala, boas-vindas, pai. Boas-vindas ao lar. Aí o Carnioli olha ao redor, procurando a Janne Sheldred. Eles não vêem nenhum deles. Tá só ele e a Elash Norn. Tendo esse lugar é tipo um platô. Eles estão num lugar cheio de areia branca, assim, de porcelana. Aí lá embaixo tem um monte de Phyrexan olhando, assim, em cetoides. Aí a Elash pega o queixo dele, assim, e fala, você tava longe muito tempo. A gente sentiu sua falta. Você merece dividir a glória do que estar por vir. Compartilhar a glória do que estar por vir. Aí o Carni tenta levantar, ele não consegue mexer as pernas. Ele tenta dar um plan de zolk, mas ele tá muito cansado, ele tá acabado. Aí a Norni pega a cara dele, assim, e vira a cara pra ele olhar. Aí ele vê uma arvorezinha, uma mudinha de planta crescendo no meio ali da areia branca. E aí tem, tipo, a planta brilhando, aí, tipo, pingando óleo, assim, a plantinha. Aí o Carni fica, tipo, ele fala, mesmo aqui, um monte de monstro ao redor, ele fica emocionado, assim. Ele fala uma coisa tão bonita, uma coisa viva, lutando, com todas as chances pra sobreviver. Pergunta, o que que é isso? Aí a Norni olha pra ele e fala, é o começo de grandes coisas, pai. É o começo de tudo. Eles plantaram uma árvore do mundo em Nova Firex, é isso? É isso, Carva! Então, o que que vai acontecer? A gente viu, naquele spoiler da Amazon, ter um diagrama dos nove círculos de Nova Firexia. O círculo do meio, eles chamam de Helm Breaker, que é a árvore. Então, tipo assim, Helm Breaker, sendo que é a World 3, né, a árvore do mundo. E o... é o que o Vorinplex foi pegar, saca? Só que, ao invés da árvore do mundo, essa é a Quebra-Reinos. E a gente tem aquela arte promocional de... De... Caralho, de... Marcha da Máquina. Você viu as artes? Não vi, mas não vi nada. Ai, ai, ai. Eu queria ver a arte, velho. Wizards Presents. Ah, bom, tá o vídeo aqui, a gente vai ver essa arte. Mas é isso, o plano é... É, o plano é... Phyrexia fez uma árvore do mundo em Phyrexia. E a ideia é que eles vão, tipo... É, a árvore do mundo tem esse papel. Ligar o multiverso. Ligar o multiverso, é. É. É isso. Árvore do mundo liga todos os reinos de Calde High. Aqui, ó. Aqui tem umas artes de Brothers War, papapá. Phyrexia Obi-Wan, que vai ser depois, né. De Brothers War, começo do ano que vem. Ai, Lash, que nasce, velho. Aqui, ó, o diagrama. O diagrama aqui com as... Essa aqui são os nove... Porque Phyrex original tinha nove círculos também, né. Aí aqui tá o do meio, é a Helmy Breaker, é a árvore, né. Olha essa arte de Phyrex, velho. Que bagulho louco. É, Lash Norn esteticamente irreprovável. É, então. Aí depois Marcha da Máquina, aqui, ó. Aqui, arte de Marcha da Máquina. O que a gente vê aqui nessa arte? A Chandra, o Baral, a Dina de Strixhaven, o Baral de Kaladesh, a Dina de Strixhaven, a Ézica de Calde High, o Borborígmo de Havnica. Isso aqui é um dos dragão de... É um dos dragão de Kamigawa. Kamigawa? É. E aqui também, ó... Aí parece que isso aqui atrás, não sei exatamente quem é, mas parece que é a árvore, sabe. Tinha uma outra arte dessa... Sim, tem uma cara de árvore friccionizada. Tem uma outra arte que é o Teferia Elesh. Aqui, ó. Aqui, o Teferia Elesh. Aqui no canto é uma arquitetura de Kamigawa. Aqui no canto é de Terus e aqui no meio é de Zendikar, que tem um Zedro, saca? Mano do céu! Então é isso que a Elesh tá fazendo. É, eles vão plantar a árvore do mundo em Firex e juntar todos os planos. Nossa Senhora, velho. A pavor total. A pavor total. Muito a pavor. Não, beleza. Conseguiram dar um... Raising the stakes nunca para, né, velho? Tipo, ah, não, tem um dragão aqui que ele quer comer a alma de... A alma não, né? A faísca de todos os Planewalker. Não, bacana. Ah, não, agora o próximo grande vilão? Não, o Nicol Bolas, ele só queria voltar a ser um deus. Ele era mó de boa, tá ligado? Olha o que o Elesh tá fazendo, velho. Nossa, mano. A mãe das máquinas é braba demais, tá maluco? Braba demais. A mãe tá estourada. Não, tá da hora, né? E aí, eu só fico pensando, né, em que momento que Mimi vai sair da lua e falar, não, isso daqui passou do limite, tá na hora de aniquilar tudo, pum, poeira. Always dust. Quem conseguiria soltar ela agora seria a Têmio, né? Mas a Têmio foi completada também, vai saber o que... Mas não tem uma pira de que a Emrakul tá presa meio que por própria vontade? Tá presa porque ela quer, é verdade. É, tipo... Não, beleza, sua magia de Planewalker tá me prendendo aqui. Eu que desfaço tudo, tá ligado? É, porque ela se prendeu. É, mas tipo... É, é, bota fé. É. Você não pode me prometer um deus de Altidrige todo poderoso e falar que ele tá preso por um encantamento de uma Planewalker, velho. Não, porque o que ela fez, ela deu... Então, o que a Emrakul de três semanas faz é controlar o turno do jogador, né? Ela fez isso na Têmio pra Têmio prender ela, é, tipo... É, não sei, ela bem que controlou. A Têmio fala que durante todo esse tempo ela não tava ela mesma, era alguém que tava controlando ela. Então, Emrakul, ela mesma se prendeu, né? Não é, tipo, nem... Ela literalmente deu um... Controlou o turno da Têmio pra fazer isso, saca? Mas, sei lá, a Têmio seria... Eu suponho que a Têmio... Porque ela usou um dos pergaminhos Ica lá pra isso, né? Tipo, eu imagino que, sei lá, a energia mágica necessária pra você tirar a Emrakul da lua precisaria ser alguma coisa tipo um desses pergaminhos, sei lá, ou não. Até a menor ideia, velho. Tem muita coisa pra vir, é. Grande lore. Achei que ficou curta, mas conseguiram contar uma história bacana e os detalhes, né? Os drops apontam pra um futuro bem interessante. Nossa, tá bem da hora, assim. Eu também acho... Porque é um passado, né? É. Ai, ai, ai. A crítica que eu tenho é que eles podem fazer mais, eu acho, velho. Eu acho que, assim, a Wizard soltar, tipo, cinco capítulos principais e cinco paralelos... Beleza, cobre os bagulhos, sabe? Mas acho que dava pra dar uma investida nisso e, tipo, fazer um bagulho um pouco mais extenso e detalhar melhor, sabe? Então, assim, acho que é questão de investir mesmo. Alguém lá em cima tem que abrir a torneira da grana pra poder, tipo, rolar mais, saca? Aí é questão corporativa, né? Mas acho que essa ficou bem da hora, no fim das contas, assim. Meteu um... Bruce ou Brandon Sanderson? É Bruce, né? De novo. É Brandon, é Brandon Sanderson, sim. Brandon Sanderson. Meteu um escritor brabo de novo pra... Isso. Contar essa história. Bom, animal, animal. Vamos ver o que o futuro nos guarda. Obrigado, Migocheiras, por me contar essa lore. Eu poderia ter lido tranquilamente, mas você me contando e a gente poder conversar a respeito é sempre mais divertido. Ah, com certeza, meu querido. Eu que agradeço aí por topar a ideia. E a próxima a gente faz já depois do lançamento, né? Uhum. Assim que terminar de sair, a gente pode já agilizar esse vídeo aí. Demorou. Show. Então, valeu, Carva. Valeu, galera que tá assistindo. Não deixa aí, como sempre, de se inscrever. Deixa um joinha, comentário, papá. Se vocês curtiram, se vocês querem ver mais. É nóis. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.